Hum, chuvão, tamo preso, olha a rádio que me relaxou Milena do céu, olha isso aqui Olha lá, é uma cachoeira Olha lá, pra frente Milena, olha isso aqui, tá pior do que aquele dia Olha lá, passou por cima da ponte Mostra que volumidade que tá aqui Olha que volumidade que tá descendo a canalita Oxe, o moço é pra cá, passou por cima do nosso açude Nunca aconteceu, milena Nunca aconteceu isso Olha lá, milena, volumbrado Olha lá Olha lá, cerca do dedé, o resto lá arrancou Olha lá, cerca do dedé, arrancou o pedaço tudo ali Ih, arrancou mesmo, hein Arrancou tudo, ele é seu, hein Caralho Os moios agora vai vindo tudo pra cá, ó Nossa, cara Olha isso aqui Olha a ponte lá Olha a ponte Quem falou que você não tem um vídeo aí? Quem falou que Minas não tem mar? É muita água, gente, olha só É com água que vem de casa, na rocha Olha Que doideira Nunca entrou água, pô Que doideira, rapaz É muita água Doideira Olha lá, olha lá Olha lá Já virou um riavaga Mano, é muita água, pô Você não tem noção Que doideira Você não tem noção Olha lá, olha lá Olha lá Olha lá, olha lá Olha lá